Olá, bom dia! Nesta semana de programas especiais aqui no TVA Esportes, hoje nós vamos destacar dois eventos que vão movimentar a Orla do Guaíba em janeiro. Será disputada a Copa das Comunidades e também vai ocorrer a abertura das aulas do Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino. E a gente começa a falar sobre um desses assuntos agora com a Débora Garcia, que é Secretária de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre e também organizadora do Copa das Comunidades, o Tiago Lunardi, vai falar com a gente na sequência. Mas a gente começa falando com a Secretária. Secretária, a gente tem esse projeto pioneiro do desenvolvimento do futebol feminino, que é esse esporte, esse projeto, o Centro de Desenvolvimento do Futebol. Conta para a gente o impacto que ele vai trazer aqui para a nossa cena em Porto Alegre e a importância de ter uma ação como essa. Bem-vinda! Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão assistindo. Então, o nosso projeto Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino é o primeiro do Brasil. Vamos poder impactar em 120 meninas das escolas municipais, estaduais, que vão poder desenvolver o seu futebol feminino. Quem sabe saia aí uma Marta ou outra grande jogadora de futebol. E nesse momento de renovação, que a gente está clamando por tanta renovação. Com certeza. A gente tem visto cada vez mais as meninas participando dos jogos de futebol junto com meninas. Então, a gente está querendo desenvolver esse futebol das meninas sendo só para elas. Então, vamos ter aulas três vezes por semana, uma hora por dia e só as meninas, de 13 a 17 anos. E ele começa agora já em janeiro, então? Sim, inicia dia 4 de janeiro. E ele vai se desenvolver ao longo de todo o ano? Como é que está a programação para o ano? Pensando também na rotina dessas gurias que vão se envolver com esse projeto pioneiro. Sim, esse projeto tem duração de 12 meses. Então, seja um projeto de um ano e sempre no contraturno da escola. Então, a gente quer que essas meninas estudem, dê o seu melhor na escola e dê o melhor no futebol. E como é que vai ser a seleção? São mais de 100 vagas, né? E que pré-requisitos vão ser avaliados aí? São 120 meninas. Então, a gente deu prioridade para as meninas que estudam no colégio municipal. Depois foi colégio estadual e depois aberto ao público inteiro. Que tem um Cade único, ou seja, que a família tem até três salários mínimos. Então, a gente quer, essas meninas que não têm condições de pagar uma escola de futebol, que elas possam vir fazer futebol conosco. E ainda dá para se inscrever, quem está nos acompanhando, ficou com vontade, como é que pode ir atrás? Sim, a gente pede porque são 120 inscrições. Mas como tem, a gente sabe que as meninas que começam um esporte e depois acabam saindo, podem entrar numa lista de espera. Mas elas podem fazer a inscrição através do prefeitura.po.br barra esmelge, entrar no link e fazer sua inscrição. Elas também vão ser separadas assim em faixas etárias, né? Que vão determinar categorias. Sim, é de 13 a 17 anos. Então, a gente tem o Mirim, o Infanto e o Juvenil. E precisa ter já um conhecimento, assim, ser boa de bola já, secretária. Pode, daqui a pouco, não saber tanto os fundamentos, né? Como é que vai ser esse início aí para quem entrar? Bom, a gente não quer atletas. A gente pode ser, quem nunca chegou a futebol e gosta de futebol, pode vir. Vem para cá para aprender os fundamentos, treinar suas habilidades e depois, quem sabe, ser encaminhado para um grande clube. É, outra preocupação também, né? Que a gente tem quando a gente vai falar de algum projeto, né? É dar o acesso, assim, completo para quem, geralmente, tem dificuldade até mesmo de ter o calçado adequado, né? A roupa. Vai ter algum tipo de suporte para essas jogadoras aí, para essas pioneiras também? Sim, tem todo o suporte. Então, as meninas vão ganhar chuteira, chuteira linda, uma chuteira rosa. Ai, que sonho! Bem bonita. Todo o uniforme e vai ter o transporte, porque como as aulas vão ser na Orla 3x3 e no Parque Marinho, a gente sabe que para muitas meninas é difícil se deslocar até esse espaço. Então, elas vão ganhar o Vale Transporte para poder fazer as suas aulas de futebol. Sim, e falando aí na Orla, né, secretária, a gente teve essa situação das chuvas, né? Que foi terrível, abalou os nossos equipamentos, além de, claro, né, todos os estragos, abalou também os nossos equipamentos públicos aqui, sabendo, né, que a gente já tinha todo um cronograma de ações como esse projeto. Como é que está a recuperação, né, após essa detecção de contaminação, né, na nossa Orla? Sim, as areias da Orla foram contaminadas, a gente fez um laudo e acabamos descobrindo que foram contaminadas. Então, agora a gente está fazendo levantamento de preço para poder começar a retirada e depois a colocação dessa nova areia. Quem está fazendo toda essa parte de levantamento de preço, vai fazer a retirada da areia, é a Secretaria de Obras, porque vai ser 3.500 metros cúbicos de areia e mais de 580 caminhões para poder retirar e colocar areia. Porque não pode entrar caminhões de grande porte dentro da Orla para não estragar o concreto, né, então tem que ser caminhões pequenos e aí vai ser aí. Tem que ter todo esse cuidado para fazer, né, essa mudança, né? Exatamente, então a gente pede a população não vir para a Orla para poder utilizar as quadras de areia, que entre e vai em outras praças, mais de 300 praças em Porto Alegre, que procure essas outras praças para poder fazer atividade física. Essa orientação segue até quando, secretária? A previsão é de dois a três meses para poder retirar e colocar aí. Então a gente pede que nesse período aí não vá para a Orla, mas fique cuidando das redes sociais, que a gente vai estar comunicando, ó, liberamos uma quadra, liberamos duas quadras até poder liberar todas as quadras. Sim. E, secretária, isso atrapalha de alguma forma, assim, o planejamento, né, das atividades? Como é que está sendo esse gerenciamento, né, dessa situação que a gente nem imaginava, né, que pudesse acontecer? É, nós não imaginávamos, começou a pressão muito grande pedindo para liberar as quadras e o Lau demorou praticamente um mês para poder sair esse resultado. Tinha umas várias competições programadas que tivemos que cancelar por causa da contaminação da areia. Sim, a gente espera, né, que o quanto antes aí se resolva isso, né, secretária, que a cidade está apropriada, né, de todos esses trechos e é um sucesso, né, e a gente deseja também para esse 2024, muito sucesso nesse projeto aí pioneiro, né, o Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino e essa modalidade aí que a gente tem tanto carinho, né, e especialmente as mulheres, né, a gente se identifica tanto com essa luta aí, né, das gurias do futebol. Muito obrigada, secretária. A gente agradece, então, demais, mais uma vez a presença da secretária Débora Garcia, né, secretária de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre. A gente continua falando de futebol, mas agora do futebol masculino. A gente vai conversar com um dos organizadores da Copa das Comunidades, que é o Tiago Lunardi, que vai se conectar conosco agora. Tiago, a gente teria, né, a Copa das Comunidades agora em dezembro, mas já houve essa transferência aí para janeiro. Como é que está a definição da data, né, dessa Copa tão esperada aí? Bem-vindo aqui ao TVA Esportes. Bom dia, bom dia, obrigado. Bom dia, Fernando, equipe da TVA, os telespectadores da secretária Débora, bom dia a todos. É, realmente a gente priorizou a segurança, né, era de suma importância priorizar a segurança com medidas sócio-educativas, claro que a gente sabe que já era toda uma expectativa, né, em nós, nas crianças, enfim, em todas as pessoas que iriam participar, mas a gente colocou em primeiro lugar a segurança e a previsão é que aconteça no mês de janeiro esse evento grandioso, né, porque são muitos setores envolvidos, é um evento muito grande, está pronto, todo organizado para que a gente consiga fazer, tomara no mês que vem. Que maravilha, e como é que surge essa ideia, né, dessa Copa das Comunidades, é inspirada em outras ações, né, como é que foi percebida também, percebido que havia essa demanda? Não, com certeza, né, é o primeiro evento do Instituto Edson Prats, Edson Prats é uma figura muito conhecida e muito elogiada no meio do futebol, mais de 50 anos dedicado ao esporte, não só ele, como a família, então esse primeiro evento veio para oportunizar as crianças em vulnerabilidade, né, proporcionar para elas um dia mágico, vai ter o torneio de futebol em duas categorias, né, dezoito equipes, nove equipes por categoria, e os nossos esforços todos foram muito intensos para que a gente proporcionasse um dia mágico para essas crianças, começando o início da manhã às oito horas com o café da manhã e com atividades, refeições, o torneio, contato com atletas, ex-atletas, pessoas do meio do futebol, enfim, proporcionar toda essa vivência num dia mágico aí para as crianças. E ele vai abranger atletas nascidos em 2008, 2009, 2010 e 2011, essa é mais ou menos a faixa etária que vai ser compreendida? Isso, são dezoito times, né, em duas categorias, categorias mirim e infantil, nove equipes por categoria. De 11 a 15 anos, portanto, né, e o principal, assim, objetivo, né, é que eles tenham, né, um maior desenvolvimento das suas capacidades no futebol, mas também uma oportunidade, né, de ver outras possibilidades na vida. Como é que vocês avaliam, assim, o impacto que pode ter na vida desses jovens? É, realmente a gente acredita muito que o esporte é importantíssimo, né, para todas as idades, a gente acredita demais nisso. E o que a gente busca nesse dia é que seja um dia de diversão para as crianças. Vai ter o torneio, vai existir uma premiação para que o torneio se concretize, mas a gente quer que as equipes coloquem todos os atletas que estejam dentro da idade para que elas se divirtam, né, que não tenham aquela ideia de competição, de disputas. Então, nós fizemos um congresso e o caráter, a palavra do congresso foi caráter educativo, né, para que todo mundo participe. Sim, aquela competição saudável, né, que todo mundo sai ganhando, né, Tiago. E como é que foram selecionadas as equipes, né, formadas essas equipes? Na realidade, a proposta é que sejam comunidades de Porto Alegre. Então, foram feitas inscrições, onde tiveram mais de 60 equipes habilitadas e o critério de avaliação depois das premissas, né, de comunidade, em situação de vulnerabilidade, nós fizemos um sorteio onde foram classificadas essas nove equipes por categoria. E os jogos, eles vão ser na orla, né? A gente conversava há pouco com a secretária, né, sobre toda essa infraestrutura da orla, mas também levando em consideração que vai ser em janeiro, né, vai haver condições de acontecer na orla ou deve acontecer em outro espaço? Não, a nossa ideia é que aconteça na orla e esse foi o principal motivo do adiamento, né, porque, que nem eu comentei contigo, o evento estava pronto. Então, a ideia é que se mantenha na orla, no cartão postal de Porto Alegre. Então, nós priorizamos a segurança com a ideia de realizar em janeiro e se porventura não for permitido pelos órgãos pertinentes, né, pela prefeitura, enfim, nós vamos reavaliar, mas a nossa ideia principal é buscar fazer o evento na orla do Guaíba. E, Tiago, você falava brevemente, né, sobre o Instituto Edson Prats, como é que é o trabalho que ele vem desenvolvendo? Então, na realidade, o Instituto é muito jovem, né, então ele foi criado com esse objetivo principal de ajudar o próximo através de ações sociais. Nosso primeiro evento vai acontecer muito relacionado ao futebol por toda a nossa proximidade, inclusive um dos patrocinadores master é a Prat Group, que é uma empresa muito bem conceituada no ramo do futebol, dentre outras marcas muito bem estabelecidas, como Unimed, Prilegal, enfim. Mas é o nosso primeiro evento, então nós estamos focados em realizar esse primeiro evento com máxima excelência, em contato com a secretária Débora também, temos a ideia de um torneio da Copa da Comunidade Feminina, né, para 2024. Importante também, né, Tiago? A gente já entra esse 2024 aí com uma boa perspectiva, né, de ter essa organização tanto para a modalidade feminina quanto para a masculina, né, para os guris e para as gurias. Muito obrigada pela tua entrevista, Tiago Lunardi, que é organizador aí também, né, do Instituto Edson Prats e da Copa das Comunidades. Um bom dia para ti e a gente vai encerrando o TV Esportes agora. Nós voltamos amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho